O TC60ID é um telefone que oferece tudo o que as pessoas precisam para facilitar o dia a dia em casa ou no trabalho. O TC60ID pode ser usado na mesa ou parede, possui registro de chamadas e garantia de assistência técnica em todo o Brasil. TC60ID, completo para sua casa, confiável para o seu escritório.